Vocês notam o seguinte, vamos pegar a guerra do Vietnã, que é o negócio que eu estou me tornando PHD nela. Vocês veem o seguinte, o Vietcong, não sei o Montenegro que vai falar, o dono da matéria hoje é o Montenegro. E aí vocês vão perguntar, vocês vão encher o saco do Montenegro hoje. Mas o lance é que é o seguinte, se vocês pegarem a luta do Vietcong na selva, ou se a gente foi uma etapa só da guerra do Vietnã. Era muito mais coisa, gente. Ela se estendia até a América. Eles tinham o pessoal lá doutrinando a juventude americana exatamente para protestar contra a guerra. Sim, eu falei também da possibilidade do bloqueio naval, é uma possibilidade. Porque na verdade, o Caxias... Olha só, deixa eu explicar para vocês. Enquanto o Montenegro não chega, eu vou falando de outro assunto aqui que interessa. O professor Luiz Antônio falou uma coisa importantíssima. Acho que foi o ponto mais importante, o ponto alto da live dele, na minha opinião. Olha, presta atenção. É o ponto alto, na minha opinião, foi o ponto alto da live do professor Peixoto Vale aqui no canal. Ele é do Checkmate Global. O ponto alto da live do professor foi quando ele disse o seguinte, que os dirigentes do board, da BlackRock, da Vanguard, dessas empresas aí, esses dirigentes do board, eles decidem quando um país vai quebrar ou não, cara. Eles cobram as dívidas antigas e não rolam as novas. É isso que eles fazem. Se quiserem quebrar o Brasil, eles vão nisso. Cobram as antigas e não vão nas novas. Essa é a verdade. Eles cobram as antigas e não vão nas novas. Essa é a verdade. Você quebra qualquer país, cara. Você quebra qualquer país. Aí a gente vê e fala, mas as Forças Armadas não tem dinheiro. Não tem dinheiro para investir, cara. Não sobra. Os grandes bancos. A política dos grandes bancos é sufocar os países. E aí você vai dizer que o país é incompetente, que os políticos são... Não é nada disso. O negocio sufoca o crédito internacional. Essa é a verdade. Ele sufoca o crédito internacional. Você quebra uma Venezuela, você quebra uma Argentina, você quebra o Brasil quando você quiser. Só não dá para quebrar um gigante como a China. tentaram quebrar o jogo, gente. Não está mais dando certo. A Rússia melou o jogo. Ela melou o tabuleiro. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. A CNN, eu vou te falar uma coisa. A CNN foi uma decepção, que é pavorosa. Eu acho pior que a Globo. Eu acho a CNN pior que a Globo. Na minha opinião, a CNN é pior que a Globo. Eu acho a CNN pior que a Rede Globo. Eu acho pior que a Rede Globo. Não é. Essa live do professor foi uma verdadeira aula. O povo adorou. O povo adorou. Eu fiquei ouvindo o tempo todo. Adorei a live dele. Falei para ele. Ele vinha outras vezes. E a gente vai fazer. Mas ele falou uma coisa que é uma grande verdade, cara. Uma grande verdade. Esses grandes bancos trancam o crédito. Você arrebenta com o país. Você não precisa botar tropa ali dentro. Você não precisa botar tropa ali dentro. Essa que é a verdade. Você só sufoca o crédito. Só que não deu certo. Não está dando certo. Por quê? Porque os países estão acordando para isso. Os países estão acordando para isso daí. O Irã acordou. Desenvolveu uma economia autóctone. A Rússia também. Venezuela criou um serviço de inteligência fudido. Que a turma não consegue penetrar lá. Então, agora o Brasil está descoberto, cara. O Brasil está descoberto. Essa que é a verdade.